Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! O Necromante lê Nossa Bíblia Livre, Êxodo 17. Vamos lá. Êxodo 17, tradução minha, ela está disponível em www.nossabiblialivre.com Êxodo 17. E partiram a totalidade da comunidade dos filhos de Israel desde o deserto de Sin para as jornadas deles sobre a boca de Yarvah. E eles acampam em Refidim. E não estão águas para beber o povo. E contende o povo com o Moshe. E eles dizem, Dai para nós águas, e que nós bebamos. E diz para eles, Moshe, Que contendeis vós comigo? Que provais Yarvah? E tem sede lá o povo para as águas. E murmura o povo sobre Moshe. E ele diz, Para que este? Tu nos fazes subir desde Mitzrayim para fazer morrer a mim e aos filhos de mim e ao rebanho de mim na sede. E apela Moshe a Yarvah para dizer, O que farei para este povo? Até um pouco e eles me apedrejam. E diz Yarvah a Moshe. Passa para as faces do povo. E toma contigo dos velhos de Israel. E o galho de ti, que feriste nele o rio, toma na mão de ti. E caminha. E eis-me postado para as faces de ti lá sobre a rocha em Horev. E tu fazes ferir na rocha. E saem desde ela águas. E bebe o povo. E faz assim Moshe para os olhos dos velhos de Israel. E ele grita o nome do lugar, Massá e Merivah, sobre a contenda dos filhos de Israel e sobre provar Yarvah, para dizer, Acaso está Yarvah no meio de nós? se não está. E vai a Amalek e ele batalha com Israel em Refijim. E diz Moshe a Yehoshua, Escolhe para nós homens. E sai. Esteja batalhado em Amalek. Amanhã eu posto-me sobre a cabeça da colina e o galho do Deus estará na mão de mim. E faz Yehoshua, conforme que diz para ele Moshe, para estar batalhado em Amalek. E Moshe, Aharon e Hur sobem à cabeça da colina. E é conforme que faz erguer Moshe a mão dele e prevalece Israel. E é conforme que faz repousar a mão dele e prevalece Amalek. E as mãos de Moshe estão pesadas. E eles tomam uma pedra e eles colocam debaixo dele. E ele se assenta sobre ela. E Aharon e Hur pegam nas mãos dele desde este uma e desde este uma. E é as mãos dele firmeza até o ir do sol. E derrota Yehoshua a Amalek e o povo dele para a boca de espada. E diz Yahweh para Moshe, escreve este memorial no rolo e coloca nas orelhas de Yehoshua, que lavar eu lavo a lembrança de Amalek de debaixo dos céus. E constrói Moshe um altar. E ele grita o nome dele, Yahweh é meu estandarte. E ele diz que mão sobre o trono de Yah batalha para Yahweh em Amalek desde geração, geração. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Algumas pessoas têm sinalizado uma oscilação desagradável no volume do microfone. Sobe e desce. Eu alterei as configurações, fiz algumas coisas e não estou seguro de ter dado resultado. Então, deixe um retorno, por favor. melhorou, está a mesma porcaria ou dor de cabeça. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e nada mais oportuno do que a solicitação. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.